Olha a hora, não fala hora, não querem, não querem, Marcelão? Qual erro, nem não? Então tá bom. E o Ricardo, por onde anda Ricardo Edgar, hein, Marcelão? Teve alta? Ah, já tá recuperado, graças a Deus. Fez aquela operação de mudança de, enfim, de alguns órgãos do seu corpo. Bom, bacana. Ricardo Edgar, nosso repórter cinematográfico, volte logo, né? Olha, deixa eu abraçar na volta da Tarte Top, onde tá o Igor? Ah, falei o nome dele, ele tá lá fora. Foi fumar o 28º cigarro hoje. Ah, esse cachimbo da paz é na Mato Igor, viu? Igor Duarte, jornalista da Globo recentemente, passou por Record, por Band, por RedeTV, meu colega, meu amigão. Bom, o assunto agora. Eu recebo novamente o doutor Afonso Moraes, que é especialista em recuperação de crédito e fraudes digitais. Doutor Afonso, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela nova oportunidade. Um amigo meu fala, não fala bem-vindo, fala re-bem-vindo. Não, não existe, pô. Olha, o assunto é, como devemos agir para fugir do golpe do boleto falso. Ô, doutor, me ajuda assim, então, como diria o simpático José Luiz da Tena, me ajuda aí. Todo boleto podia ser falso, né, pra gente não dar bola, né? Mas as pessoas pagam os boletos falsos, né? Isso é, isso é. Teve uma crescita. Aliás, eu li, Marcelão, que é São Paulino, Marcelão, você leu? Li essa notícia na quinta-feira da outra semana, acho que foi dia 18, do Luiz Fabiano tomou um chapéu de 280 mil reais. Tá valendo na quinta-feira da semana passada, foi dia 18, não foi? Do Luiz Fabiano, depois vê na internet. Recebeu um golpe de 280 mil reais, jogador, foi de São Paulo, jogou na seleção, tudo. Muito bom. Meu Deus do céu. Eu sou São Paulino. Por que a gente cai em golpe? Eu acho que a coisa básica que o brasileiro é muito credo, né? E tem a lei de gesto que quer levar vantagem. É isso aí. Então, eu queria dar uma pequena explicação antes, né? Por favor, por favor. Até 2019, as quadrilhas organizadas, elas assaltavam um banco, roubavam joalherias, né? E aí veio a pandemia... Joalheria de shopping, então. É, joalheria de shopping. Aí veio a pandemia, aconteceu duas coisas. Ficou mais difícil até de roubar, porque estava tudo fechado, o shopping estava fechado. Sim, sim. E as pessoas estavam em casa, né? E a pessoa em casa é igual o presidiário, né? Ela acaba trabalhando muito, tendo muito tempo e ela acaba acessando a internet. Eles especializaram nisso, eles montaram verdadeiros calcentros, verdadeiros escritórios do crime, compraram informações das pessoas, como aquele vazamento que teve no Serasa, de 208 milhões de pessoas, né? Então, com essa base de dados, com a engenharia digital e todos os recursos, eles começaram a investir em todo tipo de fraude. O boleto é uma delas. Então, eles têm hoje... Sem cortá-lo, mas só para aproveitar, me permita, para o senhor desenvolver, o seu raciocínio. É verdade? E vou falar nem, né? Porque não é porque não é nosso anunciante, se fosse eu falaria, se fosse nosso parceiro, que uma das empresas mais... que tem o nome atreladas a boletos falsos são lojas americanas? Não, necessariamente. Não, necessariamente. Os golpes são vários, né? São vários. Tem os golpes pequenos e os golpes grandes. Qual que é os golpes pequenos? Já entrando no tipo de fraude que tem, são os golpes de boletos de consumo. Então, eles têm robôs, eles disparam milhares de boletos da NET, da Vivo, de Água Luz, com valores menores em uma data um pouco antes. E aí, as pessoas não olham e acabam pagando. Aí, a gente depois tem que explicar por que ela tem que olhar o boleto e tomar cuidado. Então, esse é um golpe. Outro golpe, por exemplo, eu vou dar um golpe novo, que é pouco conhecido, né? Que, inclusive, o meu escritório foi vítima. O que eles fazem? A gente trabalha muito com a apreensão de carro, processo de busca e apreensão. Os fraudadores, os selenatários, ou ao fórum, eles pegam todos os dados do processo, o processo é público, é tudo digital, ele pega os dados, no processo de busca e apreensão, tem tudo lá. Tem o tipo do carro, tem o seu endereço, tem o contrato, tem quantas parcelas você deve, eles montam um e-mail com máscara, ou seja, em cima, o meu e embaixo é o deles, eles negociam. Ou o WhatsApp, eles montam um calcete, eles negociam. Olha, o senhor está devendo para o Banco X 10 parcelas de 5 mil reais, dá 50 mil. Se eu mandar um boleto 20, o senhor paga? O cara é crédulo, como deve ter sido o Luiz Fabiano e outros, são crédulos, acreditam em tudo, ele paga o boleto. Nem olha quando vê o boleto que o banco, por exemplo, vamos supor que fosse o Bradesco, o início do boleto lá, na linha digitável, está lá, do Banco 230, eles pagam o Banco 0,77 que é o Inter, que era o Banco de São Paulo. Eles nem olham isso aí, então acabam pagando. Então, vem cá, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor, que eu sou o seguinte, eu sou, alguns falam jecão, eu sou jeca, sou, mas eu sou meio anti-informática, anti-celular, não, tenho celular, tá, mas digo, bom, vamos lá, eu gosto de pagar a conta no banco. Eu, os aposentados, me encontro com eles, vou no caixa eletrônico pagar a conta, eu sou desse, eu não gosto de pagar pela internet, eu tenho alguns débitos em conta, mas alguns boletos que eu recebo eu vou no banco pagar, vou. Aí eu não digito lá o código de barra, pô? Não, aí tá, o senhor recebe o boleto como? O senhor recebe o boleto oficial, retira o boleto no canal oficial, retira o boleto no site do banco, site da financeira, aí o boleto é verdadeiro. Quando o senhor recebe o boleto, é que eles montam, eles montam lá o boleto com o beneficiário, eles mudam naquela linha digitável lá de 30 números lá, que tem várias coisas, tem o valor, tem a data, tem o beneficiário, eles mudam. Então, vou, não, tá, entendi, melhor ainda, mais ainda, entendi sim. Ou seja, se der, então vamos lá, vou dar uma esticada aí na pergunta e na dúvida. Eu recebo já do canal oficial, como o senhor falou, vai todo dia 15 um determinado boleto para pagar. Mas no dia 10 eu recebi em casa um valor alterado, que é menor, que é mais interessante. Aí que está surgindo o golpe, não? Sim, aí que está surgindo o golpe. Ah, tá. Aí está surgindo o golpe. Isso é um tipo de golpe a varejo, grande, que eles mandam o robô para receber. Mas tem outro tipo de... Fale, fale, fale. Tem outro tipo de falsificação que eles conseguem falsificar. Por exemplo, esse que eu falei do fórum, de busca-preensão, são quitações, porque quando você está com busca-preensão, o banco só aceita para quitar o valor total, não é parcela. Então, são boletos 50, 30, 70, então esse é um tipo, tem vários tipos. Doutor, me diga uma coisa, doutor Afonso Moraes, é uma certeza que se eu colocar a conta em débito em conta, eu não vou tomar chapéu? Sim. Certeza. 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 Se eu colocar todos os boletos... Aí, vamos lá, vamos imaginar que eu tenho conta no banco pim, pam, pum, para pagar um débito automático, de repente você tem uma notificação do banco, olha, aquela conta teve uma vantagem para você se pagar hoje, vou desconfiar que pode ser pilantrado. Ninguém liga para o senhor, ninguém liga, ninguém... Só me ligam para cobrar, pô, não aguento mais, eu já falo que nem sou eu mais. Isso, não, mas... É sério. O banco não liga para dar desconto, ninguém dá desconto, exatamente. Não, não, só para oferecer produto, para encher o saco. Isso, 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 até o call center dele, de marketing faz isso. Aliás, vou contar uma coisa para vocês, rapaziada, sério, moços e moças, senhores e senhoras, minha nossa senhora, meu plano de saúde, enfim, fiz lá um procedimento, que eu faço nos olhos aqui, um procedimento longo até, enfim, de mês a mês. Aí me ligaram para uma pesquisa de satisfação, de avaliação, tá bom. Olha, nós vamos mandar um e-mail, eu falo, faça uma gentileza, já me pergunte agora, conversa na gravada, já te respondo agora o que eu gostei, o que eu não gostei, papum e amigos para sempre. Ah, não, meu senhor, só pode ser por e-mail. Eu falo, olha, por e-mail não me interessa, muito obrigado. A partir desse momento, me ligaram umas 700 vezes, 700 não, mas umas 50 vezes para que eu respondesse o e-mail. Eu falei, eu não quero responder o caçamba do e-mail, eu quero falar agora no telefone e pronto. Mas é, é... Aí a moça falou assim, ah, mas não temos outra maneira. Eu falei, não, então eu estou denunciando vocês, vou procurar meus direitos, que eu estou de saco cheio. Ai, me perdoe, senhora, a nossa falha, nunca mais, mas tive que ser grosseiro para poder entender, pô. É, esse pessoal de call center, não é o nosso caso que a gente tem call center, mas não fazemos esse tipo de coisa. O senhor não vai falar a minha empresa, não, não. Não, ele chama o telefone hot. Hot? É, telefone hot é aquele que atende, atendeu, ou seja, para um robô ou para um cliente, ele vai ficar... Pô, mas chatão, hein? Ele vai ficar na lista de ativos, aí vai passando... No outro dia, outro recuperador, no outro dia, outra pessoa de call center vai ligar para você, entendeu? Doutor Afonso, recebi o boleto falso. Estou me colocando na sua condição, aí, de você que nos vê agora, tá? Vocês aí pelo Brasil inteiro. Recebi um boleto falso, paguei, paguei, mas o dinheiro não chegou lá para quem eu devo. Para quem eu devo não tem nada a ver com isso, vai querer receber. Não tem jeito. Tem, tem duas formas. Ah, é? Tem duas formas que tem reembolsa. A primeira forma é que se ele retirou um boleto no site oficial ou recebeu do banco dele, o boleto não é falso, não seria falso. Então, acontece de, se tiver algum problema, o banco reembolsa ou a financeira ou a loja virtual. Agora, se ele recebeu um boleto para pagar por WhatsApp, por e-mail, ou ele tirou num site, ou ele usou a rede Wi-Fi, que gera falsificação, ele tem que tirar o boleto no ambiente da casa dele, numa rede segura, porque hackeia também se você tirar no ambiente público. Aí, ele não tem reembolso. Mas e aí, como é que faz estar no ambiente público? Não tira o boleto, espera entrar em casa ou numa casa de um amigo que tem um Wi-Fi com rede protegida. Na praça, não pode tirar. Ambiente público, eu estou falando, é praça, é shopping, essas coisas. Os caras estão lá pra poder te hackear. Deixa eu contar uma história aqui, ó, pessoal. Ouçam essa história, vejam também. Já contei aqui, não lembro se foi com o senhor, enfim. Eu trabalhava onde? Na Record ou na Band? Sei lá, numa das duas, não lembro. Aí, fui fazer... Saiu um anúncio lá num grande jornal de circulação, jornal de papel que eu falo, empréstimo, não precisa de... Você pode estar com o nome sujo, imundo, pode estar devendo pro Papa, pro padre, pro pastor, pro Edir Macedo, pode estar devendo pra todo mundo que você aqui vai ter crédito. Esse era o anúncio. Então, todo mundo ferrado, devendo pra Deus e pro mundo, como é o normal do público brasileiro. Esse anúncio chama atenção, né? Então, fui fazer uma família que é nesse golpe. Então, pô, pode estar o nome sujo, negativado, dinheiro em 10 minutos na tua mão. Opa, vamos ligar. Muito bem. Esse pessoal ligava. Do outro lado, golpistas. Então, como eles agiam? Não, quanto você precisa? Foi mais ou menos o caso. Você não me falha a memória aqui, faz muitos anos. Você ainda recorda 10 anos, enfim, mas... Ah, eu preciso de 10 mil reais. 10 mil, tá? Hoje vai estar na sua conta. O cara... Hoje? Mas, meu Deus. Tô ligando agora, meio-dia vai estar hoje, mais ou menos isso. É, vai. Hoje está na sua conta. Pô, não. Faz o seguinte. Vou depositar aí pelo senhor. Hoje na sua conta corrente. E o senhor depois me paga a taxa. Assim que eu depositar, o senhor já me paga a taxa aí de 1.500 reais. Tá bom. 15%, 15%. Perfeito. Pô, tá bom. 1.500 mil. Tá bom. Pô, tá. Legal. Então, vou querer, tá? Então, olha, tô indo ao banco e banco do senhor trabalhar, banco tal. Tá bom. Aí dá... Isso é no meio-dia. Esse é um caso real, verídico. Aí deu 4,15. O tal oferecedor do crédito, do outro lado, liga pra pessoa. Ô, seu fulaninho. Olha, me perdoe. Deu uma zebra tremenda. Peguei um trânsito danado. Me atrasei. Só cheguei agora no banco. Mas vou colocar os 10 mil aqui no envelope pro senhor aqui. Vou fazer o depósito no envelope. O senhor pode confiar tranquilo amanhã. O senhor vem aqui 10 horas, no horário que abrir o banco, e pode destacar o dinheiro. Mas aqueles 1.500, o senhor precisa que me deposite em dinheiro agora. O senhor faça uma transferência. Aí vem a credibilidade. Você fala transferência? Que banco? E o cara ainda disse que perguntou. Que banco o senhor prefere? Eles têm golpe em todos os bancos, né? Deve ter conta por aí em nome de Laranjas, né? Ah, banco tal. Tá bom. Aí a pessoa falou. Pô, que bacana. Ele tentou me transferir, mas se atrasou no trânsito lá. Ah, sei lá o que aconteceu. Por 15 minutos, eu pego amanhã. Mas eu vou depositar. Pô, o cara foi bacana. Vai lá e transferir 1.500. Tá bom. No outro dia, 10 da manhã, essa pessoa que foi lesada, foi enganada, vai no banco, né? Pra sacar o dinheiro aí. Ué, depósito não... Porque nesse depósito, gente, no depósito por envelope, né, doutor? Tá lá a última frase. Depósito sujeito a confirmações, né? Isso, isso. É a aferição, né? Do bancário, né? Pra ver o que tem dentro daquele envelope. Aí o gerente chamou ele. Ele foi procurar. A gente diz, conta, tem depósito de 10 mil, mas não foi efetivado por quê? Ah, o senhor que é o João das Coves? É, por favor. O cara colocou dentro do envelope papel de bala, casca de banana, cuspiu, colocou qualquer coisa. Lá não tinha nada. Então, o que o gerente até na época me explicou, a vantagem, o desespero, aí cai na questão emocional da pessoa tomar o chapéu pelo desespero e tentar pagar uma conta, doutor. O que o senhor quer falar? Desse também, tipo de golpe, que é um negócio absurdo, né? É, hoje em dia eles fazem, isso faz muito no PIX, né? Fazer um agendamento. Não faz o PIX também. Se me perguntar, esse é o PIX, vai te catar que eu não quero. O PIX também, ele tem um outro golpe, não tem a ver com o boleto, mas é assim, faz o agendamento e aí ele fez uma engenharia digital, pegou todos os dados da pessoa, aí ele liga pra pessoa, ou manda o WhatsApp, olha, eu acabei de fazer um PIX pra você foi errado, olha aí, tá o comprovante, aí manda o comprovante de pagamento, mas é um agendamento, embaixo tá escrito agendamento. Aí a pessoa, eu preciso ser imediato pra você pagar uma conta, a pessoa devolve o dinheiro pra conta do fraudador, do estelionatário, e o que ele vai lá, cancela o agendamento. Caçambada. É isso que tá acontecendo, direto. Então, vamos lá, no seu entendimento, as pessoas mais vulneráveis são aquelas com a mania de que ele leva vantagem, eu incluo, até por uma experiência minha profissional, das fragilizadas emocionalmente. Fragilizadas financeiramente. Financeiramente, é. É, as pessoas estão... Sem dinheiro fica louco, hein? Isso, a pessoa está com débito, várias contas, perdeu o emprego, redução de renda, ela tá tentando equacionar a vida dela financeira, aí ela recebe uma proposta de um débito dela pra pagar o valor, e ela vai e paga e não percebe nada. Olha essa história, gente, por favor, olha só, doutor, minha, nossa senhora, Igor Duarte, que já fez a citação, colega de profissão, da Nadão, lá da Record, Roraima, tá de volta, né? Meu amigo teve que voltar, sabe por quê, doutor? Trabalhou já na Band, Marcelão, Cauê, Diego e Rony. O Igor, sabe por quê? Voltou de Roraima, acabou se envolvendo com a esposa do cacique-chefe da tribo indígena, aí chegou em casa, a porta toda marcada com flechas, teve que voltar fugido lá de Roraima, né? Mas já tá seguro, já passou, a indiazinha ficou lá e você aqui, que é o que nos importa, né? É o seguinte, ó, olha essa, ouçam, eu faço também Rádio Capital, Rádio Capital aqui em São Paulo, muito bem. Tem um rapaz que trabalha comigo, Maca, Dirceu Scarpelli, meu produtor, olha que loucura, olha que loucura, doutor. Dirceu fica numa sala à frente, eu fico no estúdio, uma janela de vidro. Ela não é mais na 9 de julho, né? Não, não, na Bernardino de Campos, Petro Paraíso. Eu conheci ela na 9 de julho. Porra, faz tempo, Zé Beto era vivo. Não, o Jacinto, o amigo do Jacinto, foi advogado do Jacinto. Jacinto Sigueira Júlio, o Homem do Sapato Branco, Ilha Porchat, Mares do Sul, Xuxi Pelé, Odarcio de Oliveira Dutti. Foi advogado dele e do produtor dele, o Donato Guedes. Donato não conheço. E do Lafom, Eduardo Lafom não. Sim, conheci, o filho do Lafom estudou com o meu filho. Olha, o senhor é bacana, sangue azul, hein? Obrigado, obrigado. Aí, doutor, deixa eu lhe falar, olha que loucura, gente, prestem atenção, por favor, e vocês em casa, principalmente. Aí, o Dirceu fica na minha frente, separado por um vidro, lá de ficar na produção. Daqui a pouco, olha a coincidência, daqui a pouco ele sai da salinha, sai da salinha, tá bom. Aí, eu estou lá apresentando o programa, chamei uma música, duas músicas, aí entra uma mensagem dele para mim, do meu produtor. Fati, você pode me ajudar? Estou precisando fazer um pix, mas meu limite no banco não permite. Você pode fazer para mim? Aí, eu respondi, Dirceu, e ele não está na minha frente. Aí, eu associei o seguinte, ele é meio envergonhadão, que ele saiu da sala, que estava ao lado do operador, para o operador não ouvir a conversa e tal, e ele ter ido para um corredor, que eu não estou vendo ele, para ele conversar comigo e fazer o pedido. Fati, você pode fazer um pix para mim, que eu não estou conseguindo fazer? Falei, Dirceu, como eu falei, é verdade, eu não faço pix, eu não sou primitivão. Se você quiser, eu posso, quando sair do ar, vou na agência do tal banco aqui pertinho e transmitir para você. Por quê? É algo urgente? Falei, é Fati, que é a maneira como ele me chama, olha que vagabundo, o cara que clonou o celular dele, clonou, é Fati. Se você puder, preciso sim. Falei, é, mas só que eu não saio aqui do ar seis horas antes de ir para o meu outro compromisso, eu vou lá e faço. Qual é o valor? Eu escrevi, ele falou, cinco mil, certeza que não era, porque ele nem ganha isso lá na emissora. Eu não faria, eu conheço bem o Dirceu, ele não faria uma dívida de cinco mil. Falei, ah, nem uma chance. Nessa eu já me liguei, falou, opa, aí perguntei para o operador, Magu, onde está? Magu, né? O Magu, onde está o Dirceu? Saiu aqui da sala. Falei, caramba, né? Falei, ah, Dirceu, cinco mil eu não consigo, não tem esse limite no banco, que eu ponho um limite pequenininho para já evitar golpes e tal. Falei, não tem esse limite. É, 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 prefiro assim. Aí ele, ele falou, ah, mas não consegue mesmo? Aí nisso ele entra pelo estúdio. Fátio, Fátio, falei, pô, quem tu quer aqui? Não, cloraram meu celular. Falei, Dirceu, olha que loucura. O golpista já me mandou, mandou isso, isso, isso. Ele já mandou para minha irmã, para o meu primo, já tem, abordou umas três, quatro pessoas. Falei, nossa, ele falou, agora, não tem dez minutos. Essa é a indústria, essa é a indústria. Falei, então, peraí que agora eu vou tirar uma onda, peraí que eu vou tirar uma onda. Dirceu, chamei, né, escrevendo. Ele, oi, falou, ó, entendi melhor, vou fazer melhor. Liguei para o meu gerente, ele está com os cinco mil na mão te esperando, vamos nos encontrar na agência aqui na Avenida Paulista? O cara não respondeu uma nada. Malandro é malandro, sabia que ia ser grampeado na agência, eu fui babando, doutor, para que se o vagabundo fosse dar na cara deles, goelar um saqueiro e com o bolinho e tudo. É tudo digital, é tudo digital, então vai para outro. E a coincidência que eu ia tomar um golpe, talvez se ele me pedisse mil reais, mil quinhentos, eu faria, não ia fazer no Pix, mas se não, olha as coincidências da bandidagem. Gostaram? Gostaram ou não? Mas foi curioso, né, curioso, né? Hoje a indústria, a indústria tem vários segmentos. Gostou, Maca? Viu? Para ficar atento, hein? A indústria tem vários segmentos. O boleto sempre foi, desde o começo, a maneira, o veículo de fraudar mais rápido, mas hoje a moda é o Pix, porque o Pix é muito rápido, instantâneo e não tem volta. Eu não faço. Todo mundo já teve, próximo que eu conheço, já teve alguma ameaça desse tipo. Eles procuram usar muito uma pessoa que você conhece, mas não está muito perto de você. Não, usando o termo, falei... Isso foi muito raro. Repita. Isso foi muito raro. Tá. Tá. Doutor, vamos finalizar, que tem dois minutinhos que o André Macarena me informa. Então vamos lá. Do boleto lá, como é que a pessoa... Como que o vagabundo... Ô, vagabundo! Que deve ter muito vagabundo vendo a gente agora, se é você vagabundo mesmo. Quem é vagabundo sabe o que é, quem é sabe o que é. Como é que eles agem, então? Vamos lá outra vez. Eles agem montando uma equipe, pegando os dados da pessoa através do vazamento dessas informações, comprando informações. E aí eles fazem vários tipos de ação. Uma das ações é mandar boleto de consumo falso, com valor menor, o pessoal acabou pagando. Outra é falsificar o boleto de um compromisso, um contrato, que ele descobre que a pessoa está nas redes sociais. As pessoas não podem ficar nas redes sociais expondo a vida delas, está comprando carro. Eles acabam falsificando quem está negociando, o banco, a financeira ou uma própria pessoa que tem para receber. Eles acabam negociando um valor e mandam um boleto falso. A pessoa não observa todas aquelas regras que tem que emitir o boleto no próprio site do credor, que tem que olhar a linha digitável, que tem que procurar pagar o boleto, ou através de débito automático, que é muito boa, ou de leitora. A leitora, ela percebe quem quer. Ah, tá. A leitora consegue ler, fazer a simulação no pagamento do banco, ver se aparece o beneficiário correto e não aceitar nenhuma oferta, nada por telefone, nada que possa clicar aqui. Não clique também, porque você clicando naqueles e-mails, ou clicando... Me ensinaram isso no outro dia, como é que é, do clique aí? Do clique. O que acontece é o seguinte, hoje, 80%, 90% das pessoas usam o smartphone, o smartphone não tem proteção de vírus. Então, eles ficam mandando esses cliques aqui, hoje é a moda, hoje correu a moda de ficar mandando e-mails e mensagens do WhatsApp da caixa, olha, o seu aniversário tem 700 rádio para receber, aí o cara clica, um vírus entra lá, muitas vezes esse vírus não é na hora, ele fica lá, um hamster, aí o que acontece? Ele quebrou... Não, não, pode falar, pode completar. Ele quebrou o... É que ele está assustado que o senhor deu uma informação que ele foi vítima de golpe em algumas horas. Ele acaba quebrando todo o sistema do coisa, já não precisa para ele entrar nos seus dados do bancário, na sua agenda de senha, ele já rompeu a senha, já rompeu a biometria, já rompeu tudo. Aí ele apronta. Doutor Afonso Moraes, suas redes sociais como pessoal podem ter mais acesso ao seu trabalho profissional. A dvmoraes.com.br é o nosso site, no Facebook, no Instagram e na própria LinkedIn, Grupo Moraes Advogados. Muito obrigado, foi muito legal. Obrigado pela sua oportunidade e vamos tomar cuidado para não cair nos fraudadores, tá? Só para finalizar, no outro dia aquele golpe do telefone, olha, estou com a tua filha, não sei o quê, aquela besteira, olha, estou com ela, e botaram uma voz de menina para falar que era minha filha, e a minha filha é comigo, eu estava jantando com ela. Ah, não tive dúvida, mas é gostoso, me deu um tesão fazer aquilo. Estava com a minha filha do lado e o cara, oi, peraí que eu sou vilão, vai falar, é uma menina, né, imitando, vai, uma voz de, ai pai, me ajuda. Ô, meu amigo, fala o seguinte, eu estou com a minha filha aqui, para você de dar golpe, vai para a tua casa que tem alguém na tua cama com a tua mulher, segue o conselho do teu amigo aqui. E desliguei. Olha, eu fui dormir numa tremenda felicidade. Segue a tarde top da Rede Brasil, juro por Deus, de televisão. Tchau. Boa tarde, Brasil, sejam bem-vindos. Programa começando e, claro, promete, como sempre, hein, porque hoje tem muita, muita informação da vida alheia, porque aqui ninguém faz fofoca, não, viu? Na verdade, as linguinhas afiadas hoje vão contar tudo o que está acontecendo na vida dos famosos, com a poderosa da Salete Campari, viu? E o Jairo Rodrigues, colunista de TV e dos famosos. Tem muita informação, viu, gente? Mas, para agradar a nossa tarde, assim, uma mesa para lá de especial, chá da tarde, né, gente? Aquela mesa que a gente faz, assim, com aquelas delícias. A chefe Adriana Cataldo, da Maze Table, e o chefe Roberto Fernandes, lá de Engada, comida americana. Olha só que luxo. Bem-vindos, tudo bom? Obrigada. Oi, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem. Que delícia esse casamento nessa mesa. Isso. Adorei. Me fala um pouco, me conta um pouco primeiro do trabalho de vocês e dessa mesa que está maravilhosa, né? Obrigada. Pode ir. Bom, a gente, eu e a Adriana nos conhecemos, assim, por redes sociais e começamos a admirar o trabalho um do outro, né? Eu já trabalhava com comida mexicana, né? Eu morei por sete anos no México e lá eu aprendi a comida mexicana, alguns segredos. E a Adriana já com a Maze in Table, já aqui com muito sucesso aqui no Brasil, né? Eu cheguei do México no final do ano passado. Nossa. E ela já com muito sucesso aqui e ela me buscou porque ela, os clientes dela estavam pedindo, né? Comida mexicana nas box, nas tábuas dela. Então, nós resolvemos fazer um casamento aqui de comida mexicana com esses frios, com essas tábuas maravilhosas. Nossa, são maravilhosas as tábuas dela. Não precisa de mais nada, né, Adriana? Não. Então, a gente resolveu oferecer uma experiência... Diferencial, né? É. Um diferencial, uma experiência completa, assim, para os clientes. Já com as minhas tábuas, boxes, tudo com os frios, queijos e mais esse complemento. Então, o cliente contrata um evento e você... Leva dois em um. Isso, dois em um. Dois em um. Pega a culinária mexicana maravilhosa, que todos amamos, né? Sim. E a beleza de uma tábua, né? Hoje, com a tábua, né? Deixa uma tão bacana, né? Tão clean. Sim. E me fala dessa tábua aqui, por exemplo. Isso aqui serve quantas pessoas? Só para quem está em casa ter noção quando vai contratar. Ah, essa tábua com os complementos, assim, os pães e tal, eu acho que, na verdade, a gente não calculou exatamente. Cinco pessoas? Mais do que umas seis pessoas. Seis pessoas, tranquilamente, essa tábua. Umas seis pessoas numa refeição, assim, não precisa de mais nada. Né? Bacana. E vocês chegam a fazer, assim, agora, mediante pandemia, né? Vocês pegaram um momento, fica tudo fazendo coisas menores, né? Mais para a família, mais fechadas, né? Mas consegue também fazer em tamanhos maiores? Sim, né? Eu começo, assim, com duas... Uma pessoa agora, porque a gente recebe muitos pedidos. Tem a caixinha para uma pessoa, que é muito corporativo, né? Empresas e tal. E duas, quatro, e aí tem as mesas, que já fiz para 150, 250 pessoas, maravilhoso. A gente está com saudade dessas épocas, né? Um ano e meio, que eu também estava me resguardando, mas agora já está voltando, né? Já está voltando, inclusive, nós estamos com novos planos agora. Quais são os projetos? Pode contar. Nós, agora, porque nós também não só fazemos, assim, tábuas, também cozinhamos, tá, né? Sim, aqui eles vieram fazer o chá da tarde. O chá da tarde, isso, um lanche. Mas a gente também cozinha, né? Temos nossas especialidades. Então, agora, para o final... Dois chats juntos, né? Para o final do ano, nós já estamos planejando, já estamos elaborando alguns menus, né? Para oferecer para eventos de empresas, né? Para casa mesmo, né? Para casa, para eventos familiares, né? E também a gente tem um local onde pode oferecer um jantar exclusivo, né? Para uma família. Fica lá no Paris, né? Ali na... Aí, Adriana... Fica na região do Paris. Então, é porque a princípio a gente estava pensando em eventos fechados mais intimistas mesmo, né? É que pode abrir, né? Deixa fechado para 15, 20 pessoas. Isso, uma experiência mais personalizada, com o menu fechado, elaborado especialmente para aquela ocasião. E nós também podemos nos deslocar até o cliente, sim. Que delícia! Qual a... Assim, o que as pessoas mais pedem? Qual os maiores pedidos, assim? O que as pessoas mais gostam, principalmente na comida mexicana? Na comida mexicana, a guacamole, com certeza, é o que mais sai. Inclusive, né? Eu também faço... Tem muita gente que pede a guacamole para dietas, né? Porque o abacate tem umas propriedades muito boas, né? Aí faz com o... Aquele pequenininho. Isso. Isso. Aí, assim... O avocado. O avocado. O avocado, é. Sempre uso o avocado, né? E... Mas a guacamole é o principal. Tem o tacos também. E tem um prato que não é muito conhecido no Brasil, mas que eu estou fazendo e começando a ter um pouco de sucesso, né? Se Deus quiser, vai subir bastante, que é o aguatilhe. O que é aguatilhe? O aguatilhe é uma salsa, né? A base de limão, né? É suco de limão. Já gostei. Com uma pimenta, né? Eu uso a pimenta ralapenho, a que é a mais comum aqui no Brasil, né? Mas no México eu usava o chile serrano, que é um dos chiles mais comuns que tem por lá, né? E aí você acrescenta nessa salsa alguma outra coisa pra dar cor e sabor. Então eu ponho beterraba, laranja, maracujá... Que lindo! Depende com o que eu vou compor esse aguatilhe, né? Então aí essa salsa eu posso colocar sobre camarões, sobre peixe fresco, assim, sem estar, né? Como sushi, né? Sashimi, perdão. Então, posso colocar também sobre carnes, então faço muito ântio, né? Assim, né? E compõe o prato com esse aguatilhe. Mas é completo, né? Completo. Escolhe o que quer, né? Isso, e aí se come com uma tostada ou com uns totopos, né? Que graça essa coisa colorida também, né? E se come... E é uma delícia, uma delícia. Todo mundo que prova, assim, fica maravilhado, né? E não é uma coisa muito famosa aqui no Brasil. No Brasil o mais conhecido próximo seria o ceviche, né? É, o ceviche já é bem tradicional aqui. E, Adriana, essa tábua, por exemplo, a gente aluga, por exemplo, já leva prontinho assim. Isso. Como que é? É, as tábuas funcionam assim. Eu tenho box... Você compra, você pode pedir, você... Sim, eu tenho umas boxes que até quatro pessoas vai numa caixinha, craft, embaladinha pronta, ou em tábuas que eu também ofereço. As tábuas maiores, a partir de dez pessoas, então eu tenho esse tamanho e tamanhos maiores. E aí, essa daqui, no caso, eu retiro depois. Sim. Mas o cliente, se quiser, eu ofereço também e a pessoa fica. Mas ela chega dessa forma, chega prontinha. É tão prática, né? Estou vendo que é tão prática, né? Chega desse jeito, toda embalada e a pessoa só tem o trabalho de colocar em cima da mesa, cortar o plástico, abrir e pronto. Nós trouxemos assim. É assim, eu acho que você tem que vender a tábua junto, que é praticidade, é isso, né? Isso, total. Que é linda, né? Porque a gente sempre vem com aquelas tábuas tradicionais, né? Sim. Aí tá lindo. E aí, assim, e a gente resolveu compor porque aqui você tem... Nós elaboramos, assim, coisas que casam, né? Que harmonizam. Então, aqui você já tem uma refeição completa para horas de papo e... Um bom vinho, tá ótimo. Um bom vinho, tá perfeito. Exatamente. E é perfeito para um chá da tarde, como para uma noite com os familiares, com os amigos, tomando um bom vinho ou uma cerveja, compõe muito bem. Tá ótimo, é tudo lindo. Eu quero que vocês convidem para as redes sociais e o telefone, para as pessoas conhecerem mais e fazerem pedidos, né, gente? Que é organizar aí, ó, um chazinho da tarde ou mesmo à noite, um... Sei lá, agora a gente não sabe nem o que pode falar mais, né? Se é uma reunião em família, uma reunião com pouquíssimas pessoas, ou na sua casa. Eu acho que em qualquer hora... Eu vendo as boxes e as tábuas para qualquer horário. Café da manhã, almoço, jantar, qualquer horário, porque tem os queijos, tem o pão, então combina... Frutas. Tem um pouco de tudo, então combina para qualquer horário, para qualquer ocasião, qualquer evento. E é isso aí. E no caso eu, tenho as boxes, as tábuas e as mesas e complementos com a comida mexicana, nosso casamento aqui de sabores. E as minhas redes sociais, o meu Instagram é arrobaamazing.table. E meu nome é Adri Cataldo, então no Instagram tá lá, amazing.table. Ai, obrigada, maravilhosa. Obrigada, obrigada a você. Eu sempre adoro o tábuas, gente. Eu acho o máximo. Para mim, festas seriam só assim. É, no meu caso, as minhas redes sociais, é no Instagram, é o arroba laxingada comida mexicana. Xingada com CH. CH. Xingada. E também para pedidos, né, pode ser no meu WhatsApp, que é o 1197652626262. Obrigada, viu, gente? Gratidão mesmo. E parabéns, tá belíssimo. Acho que esse casamento aqui ficou perfeito de vocês dois, as tábuas com o mexicano junto. Tá super interessante e gostoso. Obrigada. Obrigado. Fiquem à vontade, viu? Muito obrigada. Obrigada. Porque agora, ó, nós estamos saindo um bate-papo aqui, para um bate-papo ficar melhor, ainda tem que ter fofoca, né? Os fofoqueiros estão ali, tá? Ah, fica antenado, vocês vão saber da vida de todo mundo. É, informações da vida alheia, presta atenção. Nossa, quanta beleza. Por que tanta cor, meu bem? Ai, vou repetir. Meu amor está aqui, falou que gosta, deu bem coloridinha. Meu amor está aqui? Está. Onde? Está por aí. Onde? Por que você não tira os olhos de lá? Está perdido por aí, né? Ah, eu não sei. Qual é a câmera que eu estou mesmo? Olha, ela está... Ô, Robertinha, turma, amor da minha vida, sabe que eu te amo e estou aqui fiel, firme e forte, tomando conta do que é seu, tá? E namorado de amiga minha, para mim é seu, eu tomo conta mesmo. Talete, ele é um rapaz muito comprometido. Eu não sou ciumenta, amiga, não. Mas ela é demais. Problema dela. Vai te bater. O candidato está longe. O Robertinha tem uma protetora aqui, vai. Eu estou aqui, tranquila, só vim fazer umas fofocas com o meu amigo. Aí o menino que é comprometido me olha com a cara de desejo, falou desse jeito para mim. Adorei sua estrela. Vou fazer o quê? Doar. Porque eu trabalho com doação. Doar nada, meu bem. Você só vende naquele leilão da salete, no Corujão da Salete, uma beleza. Amiga, mas aqui, ó, veio um presente do Corujão da Salete para você. Ela adora receber presente. Nossa Senhora Aparecida, que um fã seu, um rapaz, casado também, de boa família, falou, a Nani gosta de Nossa Senhora Aparecida, então vou comprar, dei de presente para ela. O meu papel já está aqui, Batista, é Batista, eu acho que é Batista, eu não lembro o nome, porque eu sou loira. Salete. Não, você não é loira, não, meu bem, você é... É a Quiris. Esse leilão dela eu não consigo nem comprar, porque você viu que o lance já vai nas alturas, né? Não. E ela não vê, ela não vê você dando o lance. Ela faz coisas de um preço bom, Salete Campari Maravilhosa arrasa, Jair Rodrigues, tem coisas lindas. É que chegou a hora, tem uns lá que parece que eles ficam lá de desafio mesmo. Verdade. É uma briga do pessoal da praia com o povo do interior, quando a gente entra, eles desafiam. É uma zoadora da Salete no povo, eu adoro. Gente, mas o leilão é assim, as pessoas colocam um produto e as pessoas, ontem eu coloquei uma coisa maravilhosa, um quilo de farinha de trigo e Dona Benta. Foi maravilhoso. Para leilhoar? É um leilão surpresa. Leilão surpresa. Por quanto você vendeu um quilo de farinha? Ah, e 171. Esse povo está apaixonado para a Salete. São amigos, gente, é amigo. Eu tenho que investir. Eu tenho que olhar para cá, para dar nele, né? Mas é o Dona Benta mais caro que eu já vi na vida. Nunca mesmo, nem com 20 bolos prontos. Não dá nem para fazer um bom. Mas aí é que está, amiga, você tem que fazer a coisa, você tem que dizer que o produto surpresa, o que é uma coisa legal, todo casamento tem, todo mundo ama. Quem nunca, de criança até 80 anos, gosta disso. No começo, no primeiro dia, tem no casamento. Todo mundo que vai no casamento, a partir de 15 anos, já pode comer. Tem que fazer uma historinha para o pessoal ficar vendo o que é isso. A senhora vende o sonho do que tem naquela caixa. Pois é. Aí eu falei, toda a vó. Virou mão 171, você viu? E o preço chegou 171. E toda a TV, todo mundo que tem acima de 30 anos, já viu da TV uma mulher com esse nome, que adora criança, então, para falar da Dona Benta, então, tinha uma história para as pessoas, o que é, o que é, e a pessoa só pode... Ou paga pela curiosidade, 171 para o resultado. A história do trigo, né? Todo mundo tem que, para dar lance, para dizer o que é, tem que dar um lance. E o lance vai para o Pix. Não, tem que vir no Pix, porque o Pix é o que ajuda a gente a pagar nossas contas. Muito obrigado, Corujitos. Todo mundo que me segue, arroba, Salete Campari. Tem um fã, adoro, meninos. Meus fãs, porque eles são maravilhosos. Eu adoro ficar lá também, disputando. É que você demora, meu Deus, eu estou lá, e o sono chegando. Eu vou colocar... Você queria que eu colocasse um ganso, eu fiquei... Qualquer dia eu vou colocar... Mas o povo falou para mim, Nani, vai ter até ganso hoje. Como eu tenho... Tem lugar que tem... Eu queria doar mesmo, se você colocar um casalzinho de ganso mesmo, eu vou doar para um amigo meu que tem sítio. Eu quero. O ganso sumiu, né? Boa, não apareceu. Não, eu quero comprar, Salete. Então, amigo, eu já vou... Não, eu vou te ensinar, já faça a sua... Não precisa nem de leilão, ela quer comprar, já faça a sua venda, venda ganso. Não, não, não. Eles falaram, Nani, tem ganso hoje, vai ter ganso, vai ter um monte de coisa. Não, eu... Agora, gente, eu tenho uma... É fofoca, né? Eu tenho uma chocadeira agora na minha casa. Então, quando... Os primeiros gansos que sair, eu vou deixar dois para dar um casal de ganso lindo para você. Pode deixar, demora, né? Porque eu vou deixar ele grandinho já para dar, já está prometido. Mas vamos fofocar, porque, olha, tem gente aí que está mais famoso do que o seu trigo, viu? O Marcos... Marcos Mion está mais disputado do que o trigo da Salete. A gente viu aí, né, que teve todo esse auê, toda a pompa que ele foi recebido lá na Rede Globo, né? Tanto ele, quanto até o Boninho postou lá que foram ao almoço, né, fizeram jantar. Então, assim, ele foi recebido muito, assim, com, né, de primeira mesmo na Globo. Mas isso daí está causando um ribulício na Globo que vocês não fazem ideia. Tem apresentador chateado com a alta cúpula lá da Globo, porque não tiveram o mesmo prestígio que o Mion, né? Porque vocês viram como que ele chegou lá, né? Sabe o que eu achei estranho, assim, gente? Desculpa, não tenho... Adoro o Mion, já participei quando ele estava na Band, mas eu acho assim, não acho legal quando ele chegou lá com a faixa... Era meu grande sonho da minha vida. E deixou as outras... Parece que esqueceu o passado, né? Emissora que trabalhou antes. Nas outras emissoras, quer dizer, estava nas outras por estar, quer dizer que não gostava de estar naquelas outras que estava, não. O meu sonho da minha vida... E dizem até que baixou o salário dele... Bem, né? Bem mais. Bem, para estar na outra. Aí, de repente, você sabe que Globo é aquela coisa. Se o Ibope não vem, daqui a pouco vai para a geladeira também. E como fica? Vamos torcer, gente, que você arrasa, seja um sucesso, que a gente só quer o bom para os nossos amigos. Quem está na emissora, acho que até fica esperando aquele reconhecimento, né? Por exemplo, tem o André Marques, tem o Márcio Garcia, que sempre... Adoro lá. Nunca esconderam que queriam um programa, tipo, aos sábados, aos domingos, estão ali batalhando para ter. Aí chega uma pessoa nova, nada contra também, o Mion é um super apresentador, né? E está merecido também o espaço dele, né? É um super profissional. Mas para quem já está na empresa, é uma situação, assim, chata, né? E eu volto te falar, o que é mais estranho é fazer toda uma troca para mudar. Porque eu acho que o Luciano Huck tem cara do programa dele mesmo. Não tinha que mudar, porque eu acho que não tem nada a ver o Faustão com o Luciano Huck. Pode ser que mude. Mas aquela cara do programa do Faustão... Eu acho que o Luciano deveria ter ficado com o Caldeirão e ter colocado uma outra pessoa no domingão. E, por sinal, o Leipa estava ótimo. Estava, eu posso te falar de verdade? Eu acho ele maravilhoso. E o Ibope está lá também. Não caiu o Ibope do programa do Faustão. Agora, eu não sei se o Mion vai segurar o que o Huck fazia, porque muda de cara. É a mesma coisa aqui. A cara do seu programa é você. Se traz outra pessoa para colocar, muda, porque é energia. Inclusive, até mudar o nome do programa, né? Porque é Caldeirão do Mion. Fica parecendo que a gente remédia aquela coisa do Luciano Huck. Vamos fazer assim, vamos para um intervalo, que a gente tricou um pouco aqui, porque tem babado, fofoca e confusão. Um minutinho só, não sai daí.